A violência nas escolas também foi assunto hoje na Câmara dos Deputados, onde vários ministros foram ouvidos pelos deputados sobre as prioridades do atual governo. Mas um tema que também chamou a atenção foi sobre o que está sendo discutido para o trabalhador brasileiro. Na Comissão de Trabalho, o ministro Luiz Marinho apresentou as prioridades do governo federal e disse que uma proposta que criará a política de valorização do salário mínimo está sendo elaborada ouvindo sindicatos e representantes dos trabalhadores e deverá ser entregue ao Congresso no mês que vem. O ministro também afirmou que os altos juros e o aumento da venda de produtos importados sem pagamento de impostos no Brasil têm prejudicado a empregabilidade e enfrentar essas questões são desafios importantes. Luiz Marinho também voltou a afirmar que a carga horária de trabalhadores por aplicativo pode ser considerada trabalho escravo e que um grupo de trabalho está discutindo a regulamentação dessas empresas e dos prestadores de serviços ligados a elas. Na Comissão de Educação, os deputados ouviram o ministro Camilo Santana. A reunião começou de manhã e avançou ao longo da tarde, durando praticamente o dia inteiro. O motivo da audiência foi discutir as escolas cívico-militares. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, essa política não foi revogada, mas não é uma prioridade do governo Lula. O ministro afirmou que houve baixa adesão dos estados a este programa e que a maioria dos pais prefere professores a militares para lidar com os jovens dentro das escolas. O ministro afirmou ainda que existe um conflito legal neste programa porque recursos do MEC estão sendo destinados às Forças Armadas para pagar os militares que atuam nas escolas. Questionado sobre a questão da violência nas escolas que atinge o país atualmente, Camilo Santana afirmou que colocar policiais armados dentro das instituições de educação não resolve o problema. Esse problema não é um problema simples. O que está acontecendo nas escolas reflete a realidade da nossa sociedade, de estímulo ao ódio, de estímulo à intolerância, de estímulo à violência, de estímulo ao armamento. As vezes você fala da questão de armar policiais nas escolas. Vamos discutir, porque os Estados Unidos fez isso. E a pesquisa mostrou lá que isso não resolveu o problema nas escolas. Ao contrário, aumentou. Como é que a gente pode imaginar que um país rico como os Estados Unidos, uma criança entra com uma metralhadora na escola e mata também crianças? O ministro Camilo Santana também disse que o governo está elaborando uma medida provisória para destravar mais de 3.500 obras de creches e escolas. Questionado sobre a suspensão do cronograma do novo ensino médio, afirmou que audiências públicas e discussões serão realizadas nos próximos três meses para buscar corrigir falhas no modelo vigente. Há questionamentos que precisam ser resolvidos. Nós não podemos prejudicar os jovens que vão fazer o Enem no próximo ano. Portanto, a suspensão teve esse objetivo. A gente chamar os melhores especialistas, ouvir, ouvir os especialistas, ouvir as pessoas que estão lá nas escolas e ouvir os Estados.